Música Prateleiras cheias e corredores organizados. Esse é o novo centro de distribuição de medicamentos e insumos dos hospitais municipais Mário Gatti e Ouro Verde. A ideia do novo centro, inaugurado nesta terça-feira, é proporcionar o maior controle do estoque e garantir que não haja o mau uso dos insumos. Presente na inauguração, o presidente da Câmara Municipal, Rafa Zimbaldi, diz que o novo centro vai garantir economia nos gastos da área da saúde de Campinas. A inauguração desse centro de distribuição de medicamentos faz parte de um projeto que nós discutimos amplamente na Câmara, que é a Rede Mário Gatti. A Câmara participa deste momento histórico, centro de distribuição que além de atender a população, gerando uma economia, um trabalho de gestão bastante importante, uma economia de mais de 2 milhões de reais e meio, que isso com certeza voltará para a área da saúde. O presidente da Rede Mário Gatti afirma que a adequação do espaço atende às normas da vigilância sanitária. O espaço anterior era um espaço inadequado, era um teto, por exemplo, muito baixo, não respondia e não conseguia fazer frente a todas as necessidades, por exemplo, de armazenamento definidos pela vigilância sanitária. Agora não, nós temos uma estrutura totalmente adequada e 100% integrada ao hospital. Foi um investimento de mais de 800 mil reais para garantir que esse espaço fosse readequado e reformado para garantir a distribuição dos medicamentos para a rede. Só aqui são mais de 120 mil itens cadastrados, entre insumos e medicamentos. Isso, segundo o presidente da rede, vai garantir o abastecimento correto dos dois hospitais. Nós estamos agora capacitados a fornecer de uma maneira mais adequada para as nossas unidades todos os insumos que aqui nós armazenamos, inclusive com uma dose, uma máquina que faz a unitarização de doses. E agora nós temos qualidade, controle integral desde a entrada do insumo até o consumidor final, que é no caso o paciente. E segundo o presidente da Câmara, os vereadores estão sempre atentos às questões ligadas à saúde no município e em busca de melhorias no atendimento à população. A Câmara participa efetivamente deste momento que atenderá a população, dará um atendimento de melhor qualidade a toda a população.